O Switch Lite foi anunciado pela Nintendo para ser lançado no dia 20 de setembro. Um aparelho 100 dólares mais barato lá fora. E aqui no Brasil, quanto vai custar? Muito bem pessoal, o Switch Lite foi anunciado para ser uma opção mais barata do Nintendo Switch sendo uma versão sem algumas características. É apenas um portátil. E lá fora, o preço é muito convidativo. Custa apenas 200 dólares, portanto 100 dólares mais barato que o modelo original. Daí você pensa, pô legal, vai ser mais acessível pra nós aqui no Brasil, não é isso? Errado. Aqui no Brasil, parece que as lojas têm algum tipo de tara que todo e qualquer produto novo, por mais que lá fora seja mais barato que a opção já existente no mercado, aqui seja custando mais caro. É assim com 99% dos produtos importados. E infelizmente estão fazendo exatamente a mesma coisa com o Nintendo Switch Lite. Muito provavelmente as lojas se aproveitam do hype dos consumidores para abocanhar uma fatia de lucro maior do que o justo. Entendam, esses produtos são importados. E a grande maioria dos produtos da Nintendo, basicamente 100% deles, são oriundos do mercado cinza. Ou seja, alguém serve de mula, que é a pessoa que traz produtos sem declarar na alfândega, vai lá fora, traz algumas unidades do produto e é esse produto que é revendido no Brasil. Com o videogame, boa parte das mercadorias vem do Paraguai, que vende consoles e jogos a preços estabelados. Ou seja, jogos de 40, 50, 60 dólares. Consoles como o Nintendo Switch custam 300 dólares. A variação do preço vai depender apenas da cotação do dólar na dada da aquisição do produto. E isso influencia o preço que é vendido aqui para nós, consumidores finais. Hoje você encontra o Nintendo Switch original por preços que variam de 1.500 a 1.800 reais. Na época do lançamento, os preços chegavam a custar 2.500 reais. Eu comprei meu Nintendo Switch no dia 30 de março de 2017, mês de lançamento no Paraguai, na loja Atacado Games. Sabe quanto eu paguei no meu? 1.245 reais. Portanto, paguei metade do preço que estavam cobrando nas lojas de games aqui no Brasil, que são abastecidos pelo Mercado Cinza, que é o mercado que vende importação de produtos que não foram lançados oficialmente no Brasil. E daí você vê o dólar baixando e o Switch Lite vai custar só 200 dólares. O que você pensa? Se o dólar fosse 4 reais, e hoje já está abaixo disso, 200 vezes 4 é igual a 800 reais. Logo, você adiciona o lucro do lojista e o lucro da mula, que traz a importação. Uns 1.000, 1.100 reais seria um preço justo, talvez, mas não. Olha lá quanto está custando a pré-venda do Nintendo Switch Lite numa loja. Daí você olha o preço do Nintendo Switch original, e é mais barato do que a versão Lite. A versão original do Switch, que lá fora é a mais cara, está custando mais barato que a versão Lite, que lá fora custa 100 dólares mais barato. Cadê a lógica? Estão lucrando no hype dos fãs. Que coisa feia, que vergonha. Enfim, esse é o custo Brasil. Lojas que querem lucrar 100% em cima do valor de cada produto. Daqui uns 6, 8 meses, esse preço vai baixar um pouco? Provavelmente. Mas o consumidor fica puto e com razão, que as lojas praticam atitudes cafajestas como essas. Por isso, amigos, pesquisem bastante antes de comprar seus jogos e consoles. E se vocês não se importarem em comprar jogos digitais, deem preferência para comprar jogos, fez parte na loja oficial da Nintendo. O link é esse que está aqui na tela. Pois quanto mais gente comprar jogos lá, mais aumentarão as estatísticas. E a Nintendo verá que há público consumidor aqui. Bom, pessoal, por hora é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem um like aí e se inscrevam no canal, que vai me ajudar bastante. E até a próxima. Tchau, tchau.